O Parnaíba depois da derrota desastrosa para a equipe do Ferroviário em Fortaleza, tomou seis gols. O técnico Oliveira Canidé espera mudar essa história, espera que a equipe possa realmente agora dar a volta por cima, jogando contra o Calcaia dentro de casa. Mesmo com a derrota por uma goleada lá em Fortaleza para o líder, a equipe do Ferroviário, ele espera que o torcedor possa comparecer ao estádio Pedro Alelafi e ajudar a equipe do Tubarão. Esse não é o momento da torcida abandonar o Parnaíba não, esse é o momento da torcida chegar, empurrar, incentivar a equipe do Parnaíba no brasileiro da quarta divisão. O Parnaíba continua indo na vice-liderança, tá bom galera? Não esqueçam disso. Já o Fluminense até que enfim encontrou o caminho da vitória, jogando contra a equipe do Tocantinópolis, a equipe venceu por 1 a 0 com gol de Mutuca e agora espera seguir essa trilha de vitórias. Joga fora de casa, joga lá na cidade de Fortaleza contra a equipe do Atlético Cearense. Para o técnico Eduardo, esse é o momento de estar com o fio da meada nas mãos e partir para cima da segunda vitória consecutiva e respirar com mais tranquilidade dentro do brasileirão da quarta divisão. Ainda falando de quarta divisão, quem vai muito bem, obrigado nessa competição, a equipe do Ferroviário. Galera, vejam bem, 6 jogos, 6 vitórias, líder absoluto com 18 pontos e não tomou nenhum gol na competição. E ainda aplicou uma sonora goleada em cima da equipe do Parnaíba. Para o técnico Paulinho Kobayashi, esse é o momento ímpar na equipe do Ferrão. Respeitamos o adversário, principalmente o que nós tínhamos visto, eu achei uma equipe qualificada. Tanto é que eles até mesmo com um a menos tentaram jogar, tentaram nos agredir, tentaram fazer gols. E a nossa equipe que foi qualificada, que conseguiu tirar proveito da situação de ter um jogador a mais e conseguiu fazer os gols, acho que no momento certo. Então, os jogadores estão de parabéns pelo que eles construíram e eu acredito que o Parnaíba dificilmente vai perder novamente dessa maneira. Nós temos que ter a humildade, continuar com os pezinhos no chão, não ganhamos nada ainda. E eu penso que o trabalho está sendo feito, os jogadores estão acreditando e os resultados estão vindo. Então, eu acho que é o mais importante. Eu costumo falar aqui no nosso boletim esportivo que o Paulinho Kobayashi trabalhou aqui no futebol do Piauí, que conhece o futebol piauense, mas está fazendo um trabalho extraordinário na equipe do Ferroviário. Tem uma parada difícil agora pela frente, que é a equipe do MAC, futebol que ele conhece muito bem, porque trabalhou lá no futebol maranhense, dirigiu grandes equipes, entre elas a equipe do Imperatriz. E agora é esperar como é que vai ser. Será que o Maranhão vai carimbar essa primeira derrota da equipe do Ferroviário? Vamos aguardar para ver nesse final de semana. Vai ter bola rolando também pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe do Altos está em Fortaleza para jogar contra a equipe do Floresta. Depois da derrota por 4 a 1, agora vem em busca de uma vitória. Retornar dessas duas viagens, pelo menos com uma vitória. Pelo menos contra a equipe cearense. A equipe do Altos brigando forte, não conseguiu encontrar um bom futebol devido à situação do gramado e também à situação do clima, que prejudicou demais a equipe do Altos. Eu que tive a oportunidade de assistir o jogo entre São José e Altos, eu vi que a situação do campo não era boa. A galera lá fora critica demais a situação dos nossos gramados, mas aqui o Altos jogou, meu Deus do céu. Tudo bem que não justifica a derrota, mas dá para dizer assim. Não é de um dia para o outro que você vai se adaptar a uma grama sintética, já que as nossas gramas aqui são gramas naturais. E eu espero que no jogo de hoje a equipe do Altos possa, aliás, no jogo de final de semana, o Altos possa dar a volta por cima e retornar de Fortaleza com resultado positivo. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte e do futebol piauiense dentro do nosso Boletim Esportivo.